Mulher esfaqueou o próprio esposo porque estava cansada de violência doméstica. Ela não aguentava. E aí ela pegou a peixeira e falou agora vem, vem pra cima agora e acabou com o cara. Vamos ver a matéria, posso soltar? Nesta sexta-feira, por volta das 22 horas e 50 minutos, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado pra comparecer na rua Farisa Zagueir, no bairro Nova Americana. No local, um paciente idoso com problemas de saúde precisava de atendimento médico. No momento que a viatura fazia o atendimento desta pessoa, um vizinho foi até a viatura do SAMU gritando por socorro, pedindo para ser resgatado porque ele havia sido esfaqueado. No momento tenso, os socorristas começaram a prestar apoio a este homem de 31 anos, identificado como Claudimar Ferreira da Silva, e pediram apoio da Alfa, a unidade de suporte avançado do SAMU. No local, o médico do SAMU presenciou que a vítima havia sido esfaqueada com três golpes, três cortes, dois no braço e um no tórax, do lado esquerdo, entre o peito e a axila. A médica do SAMU precisou entubar a vítima no local, que teve uma parada cardíaca e precisou de massagens de ressuscitação no local. Após 15 minutos de massagem cardíaca, a médica do SAMU e os socorristas conseguiram trazer de volta à vida Claudimar, que foi levado às pressas para o Hospital Auxiliadora, onde deu entrada em estado crítico, mas infelizmente, depois de alguns minutos, acabou vindo a óbito, já no início da madrugada de sábado, por volta da meia-noite e dez. Após a confirmação do óbito, a esposa de Claudimar, autora do esfaqueamento, que estava aqui na DEPAC dando depoimento, acabou sendo informada do óbito. A mulher relatou na delegacia que viveu durante muito tempo com Claudimar e que ele era uma pessoa violenta, agressiva e, depois de ingerir bebidas alcoólicas durante o dia, teria agredido a vítima e feito ameaças. E ela, para se defender, já estaria com uma faca no quarto, caso ele partisse para cima. Depois de beber com amigos do lado de fora, ele entrou na residência, aonde eles estavam, que era a casa da irmã de Claudimar, e tentou agredir a vítima, aonde ela se apoderou da faca e desferiu os golpes para poder se defender, aonde vitimou Claudimar com um golpe no tórax. Após prestar depoimento, a mulher de 20 anos foi autuada pelo crime de homicídio com legítima defesa e irá responder o processo em liberdade.